Pessoal, eu vou voltar mais uma vez com essa história da posse da nova ministra do Tribunal Superior do Trabalho e da presença do Xandão com o Bolsonaro. Por quê? Porque ficou de fora, no vídeo que nós fizemos mais cedo, um outro recorte que eu considero de extrema importância para o cenário político que a gente vem vivendo agora. Xandão foi recebido lá nesse episódio e foi aplaudido. Mas ele não foi somente aplaudido, como acontece de praxe. O Xandão foi tenazmente ovacionado por mais de dois minutos, como se tivesse chegado ali um popstar. E o que isso tem a ver, Rony? Bom, vamos lá, eu vou recapitular, você vai entender como isso é importante. Você vai se lembrar, ontem ocorreu uma solenidade para que se tomasse posse a nova ministra do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Nessa solenidade foram convidados, entre outros, o Xandão e o Bolsonaro. Lá, o Bolsonaro teve que pegar na mão de várias pessoas e o Xandão foi uma delas. Ele já pegou ali com aquele ar de quem tinha um inimigo. Não foi do mesmo jeito que os outros dando abracinhos. Mas como se não fosse suficiente, Bolsonaro obrigou o presidente do TST a quebrar o protocolo. E ele mesmo, Bolsonaro, foi quem entregou algumas comendas e disse, inclusive em áudio vazado, que eu vou reprisar pra você, pra quem não pegou, que ele, Bolsonaro, é que manda nessa porra toda lá. Eu vou mostrar pra você o áudio. Bom, isso é importante porque isto que o Bolsonaro fez é uma tentativa de subordinar, mais uma vez, a justiça brasileira. É uma coisa lá, Hitler, né? Uma coisa assim de eu sou soberano, vocês juízes estão abaixo de mim. E ele tenta a todo instante colocar o Alexandre de Moraes como se fosse o seu inimigo, né? Tentou essa semana cavar uma perseguição do Xandão contra ele, pra colocar como juiz suspeito, mas não conseguiu. Então o Xandão foi recebido nessa cerimônia por outros magistrados de várias cortes, aplaudido de pé. Isso mostra que a justiça brasileira tá do lado do Alexandre de Moraes, no sentido de que está avalizando o comportamento do Xandão à frente dessa perseguição jurídica, e não perseguição pessoal, que tá acontecendo contra o bolsonarismo. Bolsonarismo que é flagrantemente criminoso, atenta contra as instituições, atenta contra a democracia, financiado por empresas e pessoas excusas, e que tem ali uma quadrilha montada em torno de si. Portanto, eu considero muito importante a forma como o Xandão foi recebido, e é óbvio, eu vou trazer pra você, pra que você até sinta-se, assim, um pouco aliviado em saber que a justiça brasileira tá do lado do Xandão e que você tá do lado da justiça, no caso, o Xandão contra o bolsonarismo. Se você tá chegando agora, senta o dedo no like, se inscreve nesse canal que combate diariamente o fascismo no Brasil, e venha assistir aqui esse vídeo, do qual eu estou mencionando pra você. Tá aqui, ó. O presidente do TST e do CSJT agradece também a honrosa presença das autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Suas Excelências, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Da lixandão até ele ficou constrangido, ó. Aê, garotão. A esperança de renovação da democracia repousa nos seus ombros, na sua careca, né? Ah, olha aí, ó a cara de pateta do Bolsonaro. Olha a cara de pateta. Muito bem. Esse é o recorte que tá rodando aí na Zende. Mais uma vez pra você ver. Agradece também a honrosa presença das autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Suas Excelências, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Aplausos Aê, chadão. Aplausos 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 Os senhores parlamentares Aê, ó. E teve também outros vídeos, tá? Não foi só esse. Nós tivemos ali, como eu já mostrei mais cedo, o Xandão e o Bolsonaro se enquadrando. Na hora do abraço. Olha como ele abraça os outros. Olha como ele dá um abraço caloroso nos outros. E olha como ele recebe o Xandrão. O Xandão é exibido. Ó, ó. É só um toquinho ali. É só um toquinho bem de leve. Tá aí. E teve o áudio vazado, né? Do ministro do TST sendo intimidado por Bolsonaro. Eu falo sendo intimidado porque não foi só uma tentativa. O ministro do TST cedeu, como eu disse mais cedo. Talvez até pra evitar um barraco, né? Esse pessoal não gosta de barraco. Mas às custas disso, ceifa-se o pescoço da democracia. Tá lá. Pra você que perdeu mais cedo, ele disse que quem manda sou eu. Isso é a voz do presidente do TST falando, cochichando com o Fachin, só que o microfone pegou. E ele quem? Ele, Bolsonaro. Disse o quê? Quem manda sou eu? Porque o Bolsonaro chegou falando, olha, essas comendas que você quer entregar, aí eu que vou entregar. Aí o ministro falou, pô, Bolsonaro, mas não pode. Pô, quem manda essa porra aqui sou eu. Entendeu? E isso que ele tá relatando ao ministro. Inclusive, eu acho que os deputados deveriam marcar uma audiência com esse ministro pra escutar direito essa história de quem manda sou eu. Mas tinha que ouvir mesmo. Tinha que ouvir mesmo. Tá aqui, ó. Que pra mim é mais um motivo de impeachment. Não o fato dele ter entregado a comenda, mas sim dar intimidação ao ministro. Ele disse que quem manda sou eu. Ele disse que eu vou convidar. Se morrer não tem que dar a novidade. E eu coloquei os outros dois. São quatro? São quatro? São quatro? Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo pra convidar o presidente, sua excelência, o presidente da república pra que condecore os nossos empossados. Eu ficarei com o ministro Balazeiro, com o ministro Sérgio Martins e o presidente com a... A direita. A direita. Sempre a direita. A Maurício. Sempre ridículo. Ridículo. Aplausos Sempre ridículo. Muito bem. Deixa aí a sua opinião pra nós. Você acha que o Xandão foi bem recebido? Isso foi um sinal pro Bolsonaro? E por isso ele tentou reagir, talvez tenha sido até uma reação à forma como o Xandão foi recebido, né? Tá aí. Eu não sabia dessa informação no primeiro vídeo. Tô dividindo com você agora pra que você saiba. Se inscreve no canal, senta o dedo no like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais e a gente segue a programação. Um abraço. Até mais. Foi.